Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, tá? Aqui é de manhã, a gente acabou de mais ou menos acordar. Vou botar óculos que tá muito quente, tá fritando aqui, a gente tá em Nha Trang, Vietnã. A gente vai sair agora, vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, um pouquinho da praia. A gente não vai mostrar tanto durante o dia porque tá muito quente, a gente vai mostrar só algumas coisas e comentar o que você pode ver aqui na cidade. Vamos lá, vamos com a gente em Nha Trang, aqui no Vietnã. Então, falar um pouquinho sobre Nha Trang, fica mais ou menos de ônibus a 8 horas de Ho Chi Minh, Saigon, né? Saigon fica no sul, Nha Trang é uma cidade muito turística, é tipo um balneário e tem muitos chineses e muitos russos também. Tanto que muitos lugares tem escrito em vietnamita, tem escrito em chinês, caso mandari, e também tá escrito em russos. Então, sempre quando você for em restaurante ou algo do tipo, aqui em Nha Trang é provável que tenha desses três idiomas. E muitos desses tem inglês também. A comunicação é uma loteria aqui, você não sabe se você vai conseguir falar com as pessoas aqui, porque bastante gente não fala inglês. Então, o Vietnã todo, né? Mas a gente faz bastante mímica. A gente tá chegando aqui na praia, aqui em frente, e tem muita foto, mas tem muito menos do que tinha em Ho Chi Minh. Aqui a gente achou o trânsito um pouquinho melhor, porque em Ho Chi Minh, Ho Chi Minh é meio loucura. Vou tentar atravessar aqui, você vai ver que é só sair atravessando aqui, não tem sinal. Você só coloca o pé e vai desviando. Ou seja, no Vietnã todo é assim, só coloca o pé e vai desviando dos carros, das motos, e conta com a sorte também. Aqui eles adoram buzina, então, muitas vezes tem um ônibus, tem um caminhão na frente, não tem espaço pra passar. Eles sabem que não dá pra passar, mas ele tá lá com a buzina o tempo inteiro. Não tem ninguém na rua também, ele tá lá com a buzina. Então, é bem comum também essa barulheira aqui no trânsito. Mas aqui, como eu falo, é uma cidade mais turística, é muito mais tranquila do que Ho Chi Minh. E acredito que Hanoi também, que a gente vai conhecer, é um pouquinho mais bagunçado. Aqui a praia é gostosinha, você pode ver a areia branca. A água é bem tranquila, não tem onda. Deve estar bem quentinha também, a gente vai lá experimentar. Tem a parte mais aberta aqui, né, sem barraca. Tem uma parte ali que eu não sei se é de um hotel, a gente vai ver, se pode alugar essas espreguiçadeiras. O sol é bem forte, então é bom você ficar embaixo de uma sombra ou algo do tipo, sempre passar protetor e sempre ter água também. Pra ficar nessas cadeiras aqui, eles cobram em média 100 dong vietnamitas. Tá mais ou menos 100 reais, acredito que dá uns 20 reais. E não falaram o tempo também, deve ser o dia inteiro. É uma cadeira pra uma pessoa. Se quiser, duas pessoas, claro, dobram o valor. Já tá incluso o guarda-sol. E como a gente vai ficar pouquinho tempo, a gente chegou um pouco tarde aqui na praia, a gente vai ficar aqui nessa canga. Como bom carioca, bom brasileiro, a gente trouxe umas cangas aqui. A gente, ó, como uma sombrinha. Vai dar um mergulho, tá um pouco na praia e daqui a pouco a gente tá voltando pro ar-condicionado, porque tá bem quente. Curtindo a praia. Como vocês podem ver, tem bastante infraestrutura. O mar é uma delícia. É como se fosse uma baía, então não tem onda. Dá pra você curtir gostoso, com a família. E lá no fundo tem um parque, que tem umas torres no meio da água pra você ir de bondinho até o parque. Muito sensacional. Acabamos de sair da praia, quase uma hora, o sol aqui tá 40 graus. Estamos protegidos porque o ombro já tá ardendo. Tá torrando. Se o Maik tá vermelho, imagina eu, né? Então a gente vai procurar alguma coisa pra comer e vamos descansar um pouco à tarde e à noite a gente sai pra dar um passeio novamente. A gente vai ver se acha uma padaria, né? Uma padaria que a gente viu ontem. Como eu citei em outros vídeos, aqui no Vietnã, assim como Camboja, tem muita influência francesa também. Se você encontra algumas padarias, alguns lugares que vende baguete ou coisas de bakery, então a gente vai lá na padaria que a gente viu ontem pra comer alguma coisa, comprar, pra achar o café da manhã, de amanhã. A gente veio aqui ontem, eles vendem uns pães aqui bem bonitos, gostosos. A gente comprou um bolo ontem, foi aniversário dessa coisa linda aqui. A gente comprou um bolo ali, bem gostoso. Ai! A gente comprou esse bolo aqui ontem, de ursinho, pra comemorar o aniversário dela. E aqui tem muitos pães gostosos. A gente vai pegar alguns aqui pra tomar café amanhã de manhã. Nós escolhemos esse pão aqui, pra tomar um café da manhã, amanhã. Mas eles têm muitas coisas deliciosas. Esse daqui eles acabaram de trazer, tá um cheiro delicioso. É isso, depois a gente conta como é que foi. A gente tá aqui no restaurante local. É um restaurante que a gente veio comer ontem à noite. Ele é bem bom, eu gostei. Vem uma porção boa, bem local mesmo, misturada com culinária internacional. Então tu acha muita coisa. Tu vê o tamanho do menu, é gigantesco. Tem bastante coisa. Tem sopa, tem fried rice, tem sanduíche, tem ovo cozido. A gente recomenda por conta da porção, né, que vem bem generosa. E do valor também, que é bem em conta. Então eu pedi esse fried rice aqui. Tá bem gostosinho, tá? Tá quase acabando. Ele veio com arroz, cenoura, pimentão, alho, ovos, ovo mexido, né. Veio com essa sopinha aqui, gostosa. Um legume, parece... Bom, não sei o que que é. E aqui alguns vegetais também. Bem em conta, vem uma porção generosa. Como eu tava morrendo de fome, já comi quase tudo. E a C. pediu ali um ovo com porco e arroz. E a salada veio toda parar no meu prato. A noite já. A gente deu uma descansada, fugiu um pouquinho do sol. Vou te mostrar pra vocês a diferença do que era o dia. O dia tava um pouco movimentado, mas muita gente se escondendo do calor. Bom, que é muito quente. E agora eu vou mostrar como é a noite aqui. Dá uma olhada só. Como é que é o caos aqui. Cheio de ônibus, cheio de moto. Muito movimento. Muita gente chegando e saindo da cidade. É uma cidade bem turística. Então muita gente transitando aqui o tempo inteiro. Muito barulho também, né. Aqui transita a moto na calçada. Transita a moto na rua. Gente na rua. É uma confusão. Só não anda carro na calçada porque não tem espaço. Mas a gente vai. Todo mundo se entende. Vamos andar. Aqui na rua eles vendem muita fruta também. Muita comida. Você pode vir aqui. E geralmente não tem preço. Preço geralmente barra ganhada. Você joga um preço. Eles dão um preço inicial, mas você vai negociando aos poucos. Essa fruta é muito comum aqui no sudeste asiático. Dragon Fruit. Ali tem o maracujá. Bem ali. Ali a laranja. Bem verde. Ontem a gente comeu aqui nessa barraquia. Comeu alguns salgados. E hoje a gente vai comer de novo. Vamos comer um salgadinho que é de ovo de codorna, né. É gostosinho. Eu comi ontem um que tá lá. Que é aquele lá. No final. É meio maçudo. Mas a gente vai comer esse aqui. Essa fruta aqui também é bem famosa. Tem cheiro de jaca. A gente não experimentou ainda. Mas é bem famosa aqui. Você vê que não tem preço em nada. A gente não coloca o mesmo preço. Aqui no Vietnã é muito comum isso. Como eu falei antes, vão baganhando, né. Vão negociando. Eles sabem disso. Por isso que não colocam preço nas coisas. A não ser restaurante, claro. Que facilita ver lá os valores no menu. Mas na maioria das coisas, você vai andar na rua e você não vai ver o preço. Tá gostoso? Tá valendo a pena? Bem gostoso. Tem um ovo ali no meio. A massa é meio agridoce. Parece que tem bastante. Mas sei lá. Fica um conjunto. Fica bem gostoso. Ontem salvou esse salgadinho aí, né. Hoje de novo. A culinária aqui do Vietnã. Eles comem de tudo, tá. Comem tudo que anda, rasteja. E eles parturem por um período muito forte de fome, né. Num passado não tão distante assim. Então por isso, talvez, que eles comam bastante coisa. Praticamente de tudo. Você vai encontrar alguns lugares, principalmente lugares mais remotos. Que eles vendem carne de cachorro. Aqui mesmo, em Yatran, que é um lugar turístico. Você encontra lugares que eles vendem carne de tartaruga. Ou outros animais mais simples que você vê como um animal de estimação. Às vezes, muito provavelmente, estão servindo essa carne aqui. Então antes de pedir qualquer prato, pergunte exatamente o que é. Pra onde ser surpreendido. Vou comprar uma batata aqui. Batata doce. Que eles vendem na rua. Vendem milho também. Vende bastante coisa aqui na rua. Então acho que vou comprar uma batata. Eu vou ver quanto é aqui. Hello. How much is? 20. 20. 20. 20. A batata doce, ela custa 20 dons. Vietnã-mita. Dá mais ou menos 80 centavos de dólar. Que deve dar uns R$2,50 em média. Mais ou menos isso. Fazendo uma conversão por alto, né? Eles vendem milho também cozido. Já tá pronto aqui, ó. Deixa eu pegar o dinheiro pra pagá-la. Comprei aqui a batata doce cozida. A Cita com fome ainda. Comeu um salgadinho agora, mas tá com fome ainda. Vamos experimentar pra ver se é boa. Se tem algum sabor diferente. Então a gente bora numa barraquinha aqui. Mais uma, né? A gente costuma experimentar as comidas assim de rua. Como a gente não põe nenhum ponto turístico aqui da cidade. Também não tem tantos pontos turísticos, né? Mais comida de rua, praia. A gente forou numa barraquinha aqui e pediu um suco de manga. Suco de manga aqui tem alguns preços. Eles têm aqui nesse local. E o suco de manga custa 30 dongs, vietnamita. Que dá mais ou menos 1 dólar e 20. 3 reais e 50, uns 4 reais, mais ou menos. E aí, tá provado o suco de manga? Bem docinho, bem gostoso. Bem o que eu queria. E eles colocaram o que no suco de manga? Ela colocou meia manga. E ela colocou algo tipo leite. Mas eu acho que deve ser uma mistura com leite condensado. Porque tá bem docinho. E se eu não me engano, ela colocou um pouco de água. É, que eles gostam muito. Foi até uma surpresa pra gente de leite condensado. Usam no café, usam no suco. Suco de manga desse tipo aqui. A gente tomou vários já aqui no Vietnã. Então ele vem sempre bem docinho. A manga já é bem docinha, mas com leite condensado fica bem melhor. E até a gente fez um brigadeiro na casa de um cold surfing, que a gente ficou aqui no Vietnã. E pra nossa surpresa tinha leite condensado lá. Achei super barato. Uma coisa bem triste aqui. Uma coisa que tem no Rio, se você é do Rio, ou eu sou do Rio, tem o famoso Rapa. Então chegou o Rapa aqui em Nha Trang, no Vietnã. Muita gente correndo aqui, os vendedores de rua. A gente não sabe como pega a autorização e tal, mas você pode ver ali bastante polícia ali filmando. E pegou a barraquinha de milho ali, que a gente comprou batata doce da senhorinha. Pegou, jogou a água fora e levou o milho. E quando a gente tava saindo ali da barraquinha que a gente comprou o suco, tinha outras pessoas correndo. Então é uma coisa triste que tem no Rio e tem aqui também no Vietnã. Infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, mas claro que a gente não concorda, né? O princípio é que as pessoas trabalham. Pagam impostos, claro, mas possam trabalhar de uma forma tranquila. Pessoal, depois dessa cena não tão boa, não tão legal, a gente chegou aqui no mercado. É um mercado público noturno aqui em Nha Trang, eles vendem muita roupa, vendem muito café cá. Lembrando que aqui no Vietnã, eles são grandes exportadores de café. Então tem vários tipos de café, de grãos. Então você nesse mercado aqui encontra vários. Mercado bem bonito, bastante cheio. Hoje não tá tão cheio, mas ontem tava muito mais, você não conseguia andar direito. É um ponto turístico aqui de Nha Trang. A gente recomenda pra você conhecer a culinária local, da cultura local e aprender a barganhar também nos preços. Aqui você pode ver bastante coisa. E é nesse mercado aqui que a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de andar um pouquinho com a gente um dia aqui em Nha Trang. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal. Liga o sininho, ativa as notificações pra sempre que a gente tiver o vídeo publicado, você fica sabendo em primeira mão. E outra coisa também, se você já veio pra cá, se você conhece alguma coisa do Vietnã, se você quer acrescentar alguma coisa do que a gente falou aqui, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai gostar bastante de te responder e de compartilhar seu comentário também em outro vídeo futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.